Mais uma vez aqui no canal, e hoje a gente vai mostrar pra vocês a Tree Book Store A gente tá indo lá na Universal É demais, né? Muito! A Tree Book Store, que é uma loja muito legal que tem aqui no Universal Studios E ela troca de tema conforme a época do ano Já vou falar que é uma das mais legais que tem aqui Quando você vier aqui, você tem que visitar Ela fica aqui, ó, bem do lado da Race to New York Staring Jim Fallon, enfim É bem aqui do lado, ó Essa daqui, vermelhinha Isso Vou mostrar a entrada dela já Vamos! E claro, como a gente tá no final do ano O tema dela, agora, nesse momento, é final de ano Natal Isso! Logo aqui na entrada já tem várias decorações de Natal Como vocês podem ver Ah, guizos! Que legal! É muito detalhado É muito detalhado mesmo aqui Olha! Onde que tá o Papai Noel agora? Ah, ele tá passando ali É É O Papai Noel tá passando bem aqui, ó Olha o checklist de comida das cenas Ah, boa! Ó, aqui já tem pra esquerda o Santa's Workshop Que é esse aqui Olha que legal! É o Elfo do ano Tem uma galeria ali Legal! Vamos pro Santa's Workshop Olha que legal! Lá em cima É como se fosse a fábrica, né? Então, tá entrando os ursinhos ali pela direita Eles estão sem pintura e lá na esquerda saindo já pintados Olha que legal! A gente tá na fábrica aqui do Papai Noel Tem vários tipos de brinquedos, né? Então, aqui na direita, ó Tem várias coisas do Bob Esponja Tem Funkos Tem Funkos Olha que legal! É o unicórnio do meu malvado favorito Sei! É muito bonitinho 22 dólares 22 dólares Ele fica com a língua pra fora, né? Ele fica Tem um Minion de aparelho, ó O Minion de aparelho é legal, hein? Quanto? 19 19 dólares Quanto que é esse Bob Esponja aqui, ó? 35 35 dólares o Bob Esponja Ah, esse copo aqui é copo refil, né? Então, você compra um copo desse aqui De personagem Ele custa 17 dólares? 16 dólares Ele custa 16 dólares e depois cada refil Vem com refrigerante, né? Você comprou, você já ganha o direito de encher uma vez E aí depois cada enchida de refrigerante é 1,50 Legal! Uhum Gostei dessa daí, hein? Cabe bastante refrigerante, inclusive Olha, tem de fazer bolha Essas maquininhas fazem bastante sucesso aqui Elas são fazedores de bolhas de sabão É muito legal E faz um monte de sabão e é bem legal Esse aqui é mais bonitinho que a gente achou, hein? Olha 27 27 dólares também É um dos mais caros que a gente achou por aqui, né? Bonito, gostei É? Tem mais barato? Achei que eram uns 15 dólares Os da Disney Os da Disney Os da Disney é 30 Então esquece o que eu falei Olha, pra cá tem mais coisas Nossa, eu acho que tem muita coisa O Dr. Seus aqui é bem famoso Quanto que é um dele, hein? É, esse aqui é o Gatola na Cartola Esse é o... Esse é o... Esse é o... Cat in the Hat, né? É... Cat in the Hat, mas... 30 dólares 30 dólares no Cat in the Hat Tem que comprar um ano e tem um tio Olha só Legal, hein? É Mas... Como que chama em português? É Gatola na Cartola, eu acho É? Eu não faço ideia Gatola com Cartola? Não sei Acho que é isso aí mesmo Eu sei, minha mãe assistiu esse desenho aqui Olha aqui Tem o Coisa 1 e o Coisa 2 Separados Legal Quanto custa cada um? 19 19 dólares cada um Legal, gostei deles Bonitinho Aham Eu achei esse estilo aqui mais bonitinho Por quê? Gostei É? Ele tem mais cara de... Ah, ele é o mesmo que esse aqui? É o Gatola Ah, é verdade Cat in the Hat Legal Curti ele também 16,95 Gostei desse Banguela aqui, hein, amor Legal, hein? Onde tá ele? Projeta um desenho no teto à noite, ó Ah, que legal Pra criança Ele tem um negócio aqui em cima dele, né, ó É Ah, legal 35 dólares esse Ó, tem roupas aqui atrás também Você viu que dá pra personalizar a sua capa de celular? Ah, legal, hein? É Ó, então dá pra você fazer uma capa de celular personalizada aqui, ó Phone case, magnets, metal wall signs e ornaments Ah, dá pra fazer tudo isso? Nossa, tudo personalizado Personalizado Ó, as roupas... roupas festivas também, né? Essas daí Tudo da Universal Uma blusa 57 dólares Essa aqui também é 57 E essa camiseta aqui 35 dólares, então Ó, esse ornamento aqui Nossa, esse é grande A gente vai tirar muito bem lá É verdade Você também Não tá nem... não tá aí não? Eu sou neutro Não Não tô Nem te lembro Essa loja tem uma divisão aqui, mas continua sendo as coisas de Natal É, mas é do... É, mas é do... Earl the Scrolls Earl the Scrolls Tem um cachorro É Parece Nien, inclusive Parece Mas a loja é muito bem decorada Muito legal Ó, tem o Grinch ali, de repente É verdade Né? E pra cá, ó, também Tem a parte de doce, né? Que o Dé já mostrou Tem cookies, cupcakes, aquelas maçãs carameladas Bolo no pote Bolo no pote Bolo no pote Tem brownies Tem nuts 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 Por quê? Nuts Né? Porque eles adoram fudge, né amor? De tudo eles fazem um fudge Aqui tem também, ó, fresh fudge Peanut butter, chocolate Cookies and Cream Candy Cane E é isso Quanto que é? Egg Nog Deve ser bom, hein? Fudge Doze dólares Sem taxas E esse daqui de baixo é o quê? Chocolate? Chocolate com caramelo salgado Custa quanto esse? Parece bom Acho que é dez Deve ser dez E aqui eles têm essa vela aqui Meu, que é muito cheirosa Tá aí é de... Sei lá do que que é É cheiro de Natal, entendeu? E os produtos desse esquilinho Achei tudo muito bonitinho Até essa blusa Eu nem sei quem ele é, amor Nem eu também Mas essa blusa aqui é bem bonita Não é bonita? Quanto que custa? 60 dólares Não, e ela tem um desenho atrás Eu já vi tudo dessa aí Que eu amei essa Olha aí Eu achei linda Muito bonita E olha o chapéu Eu adorei o boné ali embaixo Achei muito natalino É verdade É bonito mesmo Não é bonito? Ele tá 27 27 dólares Ó, tem a mug Essa mug Essa mug aqui é bonita, hein? É, bonita Gostei dela também Tem stickers Tem... Ah, 40 dólares Tem essa manta aqui Tem um moletom mais fininho Tem esses pins aqui Muito legal Vamos ali pra próxima Que ainda tem muita coisa Pra mostrar pra vocês Ah, tem chapéu Ah, é Os chapéus daqui são bem legais Vou pegar um aqui Pega um, amor Ficou bonito? Ficou Fala alguma coisa natalina Ho, ho, ho Chapalha a cabeça aí, amor Tem vários tipos Tem vários tipos Vários, vários O gorro custa 32, tá? Esse aqui que o Dé experimentou Eu gostei dessa caneca aqui Ela é... Como que chama, amor? Térmica Quanto que custa? 35 dólares 35, mas olha que linda Olha, se eu tivesse eu pagaria Aqui, pelo que eu entendi É que agora eu acho Que não tem mais espaço Mas você podia vir aqui No começo das festas De holidays E aí você fazia a sua caricatura E aí eles colocavam aqui Mais sério, né? Ok Terra dos Hull Hullview Olha que legal Aí agora a gente chegou aqui Na nossa parte favorita Talvez Ah, com certeza Que é o que? Grinch E o Dé adorou esse macacão Legal demais, né? Muito legal Quanto que custa? 60 dólares Menino Melhor a blusa dos quilos, né? Olha, tem uma roupinha de criança aqui, ó Um macacão 30 dólares 30 dólares Ah, esse aqui eu achei muito bonitinho Que legal, hein? É 17 dólares 17 dólares E aqui deixa eu falar Eu não sei o que que acontece Mas eles amam essa máquina de fazer É... Eu não sei se é uma vela Só tipo uma cera Eu acho que é só um... Coisa de cera mesmo Na hora Então tipo, você paga 6 dólares Daí eles culpem uma árvore aqui na hora, sabe? Aí tem... Aqui tem árvore E na outra área ela tinha de esquilo Tem outras também Já vi por aí Assim... Legal Mas... Não sei Não sei se vai Não sei se eu faria E definitivamente essa parte do carro do Grinch É a mais legal de todas Muito legal Achei demais A decoração daqui é top Olha as árvores aqui meio bagunçadas Enquanto isso der Quanto que custa? 28 dólares Esse é mais caro que os outros bonés, né? É São 25 É, verdade É pouca coisa Mas tem umas coisas muito legais Nossa Essa área é muito legal dessa loja Ó, uma camiseta dessa aqui é 25 Get in touch 25 Não, mas eu adorei esse carro aqui, amor Esse carro é legal, né? Muito legal Ah, eu tinha visto uma... Um ornamento do Max aqui Cadê ele? Bem aqui no meio, ó Ai, que bonitinho Ai... Que fofinho Olha esse bug deles ali Nossa, muito legal 18 18? Olha Parece que cabe menos também, né? É, menorzinho E essa caneca aí do lado, achei legal 15 dólares Legal Legal É tudo assim, ó Eles pegam o mesmo produto e transformam pra outro tema Né? Isso, é É isso Mas olha uma coisa aqui que eu ainda não tinha visto São essas bolas de neve Esse aqui Tem do Brint, meu Isso é muito legal Amor, isso eu gostei muito Eu compraria se fosse 15 dólares Mas é 100 É 100? É Então não, obrigada Mas é muito legal Olha que legal Eu até pus lá pra não quebrar É Nossa, achei o máximo E eu queria pagar 15 dólares É só 100 É Foi quase Demais, é Porque eram uns 30 anos chutando um pouco alto até É, eu ia chutar uns 30 É Então agora a gente tá nessa outra área Que é temática do Harry Potter É Harry Potter ou é Frozen? Nossa Caraca O negócio aqui eles É, mas então Frozen Tá mesmo Vamos ver os produtinhos aqui Ó, tem as camisetas barra blusas das casas, ó 65 65 dólares cada uma São bonitas São bonitas E é esse aqui, esse que é bonito, hein Esse é de Hogwarts geral São hoodie Hoodie 69 69 Mas eu gostei Olha o cachecol ali, amor Que legal Queria o cachecol 40 dólares 40 dólares Bonito ele, hein Bonito Largo, né, até É Eu gostei E olha lá, olha lá o que temos aqui Mugs Ah, mas esse não cai mal Ah, esse aqui não ficou muito legal não Esse aqui é leve, viu Parece mais frágil É, não deve ser térmico então 17 É, não deve ser térmico Aí aqui, agora eu também reparei que eles estão vendendo fita Fita Tipo assim, não sei Acho que é pra você decorar a árvore Você comprar, fazer temática de... Harry Potter É, por exemplo, sabe 17 dólares 17 dólares Ali tinha do Grinch também, eu já vi Ah, não Aí você compra assim e aí faz sua árvore Então, 4 metros e meio E ó, também tem essas coisas de cabelo assim ó Um elástico Achei bonitinho Tem um das cores das casas 18 dólares 18 dólares Ah, e tem essas camisetas diferentes também com brilhos 57 57, tem de todas as casas É bonita hein Bonita Não, e eu adorei essas coisas aqui de cozinha Olha, saleiro e pimenteiro 12 12 dólares Aí tem a prata Não vou... não, deixa Deixa quieto É bastante É bastante Também tem o prato e a caneca Pega a caneca A caneca eu pego A caneca eu pego A caneca eu pego Tem os apoios de copo Que eu achei bem legal Tem um de cada casa 12 dólares cada um Que isso, amor? Sabe aquelas... Aqueles tapetes? É É É tapete? É Enfim, 70 dólares Bonita Bonita Aqui tem uma coleção de... Pra você ir montando os sets aqui, ó Pra ficar assim, tá vendo? Do Harry Potter Então aí você vai comprando tudo separado, ó O negócio do quadribol Os personagens Tem... Só os personagens é 40 Só os personagens é 40 Da DC Aí tem esse negócio aqui do... Chasing the snitch É do... Do quadribol Tem esse daqui, ó Que é a... A loja de varinha do Ollivanders A luz aqui tá bem ruim Esse aqui é 120 120 esse Corujinha Essa corujinha é muito legal Já vi várias crianças Brincando Ah, amor Olha Gostei dela Quanto que custa? 35 E esse Harry aqui, ó 20 Aí tem a Luna Que eu achei a mais bonitinha de todas Essa é 20 também, né? E a Hermônia É 20 também 20 também Aqui a gente tá na parte de chaveiros Eu adorei esse aqui, ó Que é como se fosse a figurinha que vem no sapo de chocolate Aí ela mexe realmente 24 dólares Aí tem ornamentos também de árvore Ah, esse é ornamento, né? Não é chaveira Porque tem chaveira igual É verdade Meu Deus, olha esse daqui, amor Qual? A mala Que bonitinho Nossa, adorei Quanto que é? Nossa, ela abre realmente É 28 Só porque foi o que eu mais gostei Sempre assim Olha essa regatinha aqui escrito Esperando pela minha carta Que linda Deixa eu ver quanto que ela custa 35 E o Dé Gostou da vassoura 35 dólares Ela acende É Ali, ó 35 Monta nela É o contrário Não Nossa, tá vendo? Esse nunca vai ser um bruxo É Aí aqui também tem umas coisas que me interessam bastante Que é o que? Lego Adoro Lego Ah, é legal, hein? Esse daqui, ó São livros E aí vem com os personagens Quanto que custa? 40 dólares 40 E esse castelo aqui, ó? Não, esse castelo é demais Olha, ele fica assim Deixa eu mostrar aqui no cantinho Olha quantas castelas tem 90 dólares 90 dólares Mas é bonito, hein? É lindo E é grossinho até, né? É bom, parece bom Aí tem com H Com R Com F E o último ali é com G E se você tá precisando de ingresso pros parques A gente fez uma parceria bem legal com o Tio Orlando Viagens E garantimos um cupom pra vocês O cupom é RDO E vale pra todo o site do Tio Orlando Eu já ia finalizar esse vídeo, mas aí eu vi essa mochila Achei muito bonita 50 dólares É legal Tem vermelho É, tá Tem de todas as casas também E de Hogwarts Saímos da loja Tá a Rocket passando aqui na frente E tem uns pinguins de Madagascar aqui Com roupa de Natal Que legal Fofinho, né? Bem em frente à estação de metrô de Nova York Chiquérrimo, achei Nossa, muito Tchau, muito